Oi queridos, bom dia, olha cara, prendi o cabelo, estou aqui no elevador de um cliente que eu vim pela primeira vez e eles, gente, não estão, eles não estão aqui, deixou a chave pra mim, olha a confiança, graças a Deus e quem tá aqui já começando, depois vou mostrar lá, a Debra, gente, hoje eu carreguei a Debra porque o cardápio que é, ia ser muito pra mim fazer sozinha, então hoje a Debra, a gente tá indo aqui em preparo dessa diária e ela disse que ia pra gente arrepiar, né Debra? Verdade Debra chegou da Paraíba, gente, vamos lá, com a graça de Deus, gente Sente-vindo Tchau, tchau Gente, alguns dos temperos do mise en place já prontos, tomate para os preparos, os pimentões e cebola para a moqueca de tilapia que eu vou fazer. A Débora também já liquidificou aqui o maracujá, que eu vou preparar o molho do maracujá para o salmão, que é o molho de maracujá. Aí como é fruta, deixo sempre uma polpa de um maracujá para a gente colocar para finalizar, ficar bonitinho, sabe, com as sementes. Salsinha, cebolinha, cebola aqui. Aqui no fogo, já coloquei, gente, para ir soltando, para refogar a carne moída. Essa carne moída vai ser para panqueca e vai ser também para o molho a bolunhesa da lasanha. O tomate, o molho está aqui, já temperatinho, já vou desligar já, esse molho está pouco. Mais para cá tem o alho, né, que eu já triturei, tem também um pouquinho de pimentão, que eu vou colocar na carne moída, e dois dentinhos de alho que eu vou usar, não sei o que. Gente, aqui eu já vou bater a massa da panqueca e já deixar prontinha ali, reservada na geladeira. Hoje estamos, gente, aqui, é um pedaço de paraíso com paulista, brigadeiro, entende? Agora estamos na pausa. Gente, estamos na pausa aqui, tomando um cafezinho, eu e a Dê. A Dê estava morrendo de saudade de mim. E o Dê, pera que eu não posso fazer ela todo dia. Mas também porque ela tem, né, gente, ela também tem o serviço dela, da semana toda. Então é isso, gente, a gente já está na pausa, né, se alimentou um pouquinho e vamos voltar para o batente. Então é um calor, pessoal, um calor, Deus amado. Nem a Débora que acabou de chegar da Paraíba, disse que estava tão quente. Beijo, amores. Gente, aqui está o salmão já no temperinho com sal, pimenta e limão. Aqui o lombinho também já está no tempero, tá? Aí os temperinhos a gosto, mas tem limão também. E agora eu vou começar a selar os lombinhos. Esse lombinho é com molho de laranja e salmão com molho de maracujá. Gente, aqui está a montagem da nossa panqueca. O cliente comprou essa embalagem aqui, gente. É da Pri, embalagem, entende? Ela é conhecida, ó. Da Pri's Food. Então, vamos ver, né? Comprou tudo isso de embalagem. Vamos ver o que que sai aqui. Aí já temos com uma aqui embaladinha, ó. Já vou deixar esfriar mais para colocar o queijo. E é isso, pessoal. E a gente já está aqui. Trabalhando. Trabalhando. Comecei aqui a selar, gente. Graças a Deus que essas duas frigideronas grandes aqui, já coloquei já os filézinhos e mel. Gente, a lasanha já está montada, olha. Deram cinco. Agora a gente vai fechar. Gente, fica cinco. Mas para congelar, gente, vai entrar, sabe? Porque ela não adere. Ela não veda. Então, para congelar, tem o perigo de formar cristais de gelo, tá? Porque ela não adere. Não adere mesmo, ó. Porque o negócio é todo aberto assim. E essa tampa assim, não sei como é que vamos fazer, não. Mas vamos fazer o que dá para fazer. E o que quer? Vou deixar aqui na fritinha. Olha. Agora eu vou encerrar. Vou fazer uma limonada para o nosso almoço. Gente, estou preparando aqui o molho de maracujá, tá? Para o salmão. Ó. Já espessei com amido, tá? Se eu não me engano, gente, eu tenho, tá bom? Receitinha passo a passo do molho de maracujá aí no canal. Na playlist de... Ou de molho ou na playlist de peixe. Então, no caso, eu vou tirar a dúvida e falo com vocês até o final, tá? Se não tiver, é uma das receitinhas que eu vou trazer aqui para vocês mesmo, tá? Da enquete que eu fizer. Quem escolher. Se sair mais... O mais escolhido será um deles, tá bom? Salmão. Gente, salmão, ó. Deu dois... Somente dois... É... Duas embalagens, tá? Então, tá aqui o salmãozinho. Gente, ó. Eu estou aqui com a tilápia. Os filézinhos de tilápia. Que vão fazer a moqueca de tilápia, né? Compraram foi filé mesmo. Eu gosto quando é posta, sabe, gente? Mas, para ter o peixe imposto a tilápia, você tem que ir no açougue. Tem que ir na peixaria e pedir para eles cortarem. Então, veio o filézinho. Aqui o camarão, que eu vou dar uma cortada no meio, que eu vou fazer... Vai ser do escondidinho da abóbora, tá? E a tilápia, a moqueca. Nossa! Gente, ó. Estou aqui dourando o alho. Aqui, no azeite de vendeiro. Vou colocar agora os temperos que eu piquei. Que eu vou fazer picado. Primeiro eu vou preparar o molho, gente. Porque como esse tilápia é bem sensível, aí eu vou preparar o molho. Deixar ele refogar bem assim. Vou colocar o leite de coco. Tá bom? Aí depois que ele estiver prontinho. Prontinho, não. Se ele estiver no meio do caminho aqui. Bem refogado. Aí eu coloco ali. Aqui ainda vou colocar um pouco de molho de tomate. Tomate também. Aí eu coloco... A nossa filá. Tá? Agora... Gente, ó. Já coloquei os tomates. Já coloquei um pouquinho de cebolinha. E agora eu venho com... Já deu uma refogada? Vocês estão vendo? Agora eu venho com o peixe. Gente, então. Mostrando aqui, ó. Moqueca tá pronta. Tá bom? Aqui também o... Filé suíno. O molho de laranja tá pronto. Tá? Eu aproveitei o fundinho do filé suíno. E juntei com o suco de laranja. Aqui eu já tinha mostrado o salmão. As panquetas. Tá? Deram 12 panquetas. Escondidinho de abóbora com camarão. Também tá pronto. Só deu um. E assim ficou. Gente, aqui tá o último prato. Que é o picado, né? Com legumes. Teve preparo que eu não dei pra mostrar pra vocês. Mas é sobre coxa marinada. Que vocês já sabem. Que já tem aqui no canal. Aqui são as sopas que a Deja mostrou. Né? Eu tinha tirado antes. E... O que foi mais que eu não mostrei? Foi o picado. Acho que não. Foi o... Só o frango, né? Só o frango. Só o frango, gente. Se eu não estiver enganada, tá? Gente, quando eu mostrei aqui. Agora, gente. Olha a minha cliente aqui. Que que você achou, Laurinha? Eu achei uma... Laurinha, gente. Já tô na intimidade. Eu achei uma perdição essa comida. Olha, gente. Eu fiquei com a limpa, experimentei um enroladinho. Gente, ela foi degustando tudo. Tava delicioso. Tava gostoso, Laura. Aí eu tava muito bom. Comeu a sopinha também, né? Aí agora, essa sopa é especial. Oh, meu Deus. Vocês tão vendo, gente? Eu cheguei lá. Não, eu fiquei até calma. A Débora tá ali. Você achou de rir? Eu fiquei calma. Oh, Deus. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Paulo, por ter... E eu já falei. Quando assim que nós chegamos, né? Eu já fiz a chamada. Eu já falei pro pessoal. Gente, eles nem estavam aqui. Nunca me viram na vida. Quer dizer, viram pelo vídeo. Mas abriram a porta, a chave tava lá na portaria. Tiveram essa confiança, graças a Deus, né? Porque a gente sabe como entrar e como sair, né? Então, eu agradeço vocês, tá bom? Por essa confiança. E espero, de fato, que todos os pratos preparo que nós fizemos aqui que agradem vocês e seja pra abençoar aí o estômago de vocês. Tá bom? Obrigada, viu, Laura? Obrigada, pessoal. I opened up my eyes Tonight, tonight, tonight